Este é o programa Mídia e Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, publicidade, marketing e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao episódio de número 194 do programa Mídia e Marketing, desde 2019 no ar. Para quem quer maratonar, está tudo lá, em todas as plataformas de áudio e no YouTube do UOL. Meu nome é Renato Pesotti e essa semana a gente recebe o Aldo Costa Jr., que é diretor de marketing da Renault. Aldo, prazer bater esse papo contigo, super obrigado pela presença. Eu que agradeço, Renato, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, com a tua audiência, para falar um pouquinho do marketing, do mercado automotivo, vai ser muito legal. Beleza, obrigado. Você está na Renault desde sempre, você tem mais de 20 anos de casa. A gente pode falar que esse momento é o de maior transformação da história da indústria automotiva. Como que é trabalhar a comunicação justo nesse momento? Como que é estar nessa cadeira tão relevante como a de marketing, justo nesse momento de transformação? Realmente, a gente está vivendo um momento bastante importante, né? Que acho que a indústria, ela não passava desde a sua criação. Então, eu quando entrei na Renault, lá em 2002, a nossa preocupação era vender carro, era negociar com o distribuidor, colocar o preço e ponto, era isso. E fazer a gestão dos estoques com a fábrica, esse era o papel do marketing. A comunicação, óbvio, era importante, mas você tinha uma comunicação mais simples. Ou você fazer a comunicação do varejo, ou você fazer a comunicação da marca, ponto. Hoje, a gente tem uma mudança na característica do consumidor, na forma dele entender o produto automóvel, né? E isso está gerando toda essa transformação da indústria. A indústria, eu chamo hoje já da indústria da mobilidade, né? Eu acho que o automóvel está inserido nessa indústria que é um ecossistema gigantesco. É algo realmente com N possibilidades, N players. E quando a gente pensa em automóvel, na utilização, na relação do consumidor com o automóvel, né? Eu costumo projetar muito como vai ser para as minhas filhas. Porque quando a gente era criança, né? Se a gente volta um pouco no passado, o automóvel era, assim, o nosso meio de ir do ponto A para o ponto B da maneira mais rápida, assim, no nosso dia a dia. Os modais, eles eram bem definidos. Mas agora, com o advento da digitalização, você tem aí N possibilidades de integrar, né? As soluções de mobilidade e tudo com um propósito de sustentabilidade, com a possibilidade de ser mais ou menos rápido, mais ou menos granular. Você tem opções mais baratas, mais acessíveis, outras mais caras. Então, existe uma transformação grande que vem desse ecossistema. E o automóvel, ele é uma das engrenagens, né? De toda essa experiência do cliente. E como que a gente conecta tudo isso? Acho que um grande papel que a gente tem do marketing é em trabalhar a jornada do cliente dentro desse todo, utilizando principalmente da tecnologia. Então, a gente tem hoje a conectividade, né? Os automóveis, eles estão cada vez mais conectados. E isso te dá uma possibilidade de desenhar uma mobilidade múltipla para o consumidor. Você tem aí a possibilidade de construir uma jornada integrada com toda essa tecnologia. A gente tem hoje diversas soluções. Você tem o automóvel em si, você tem o car sharing, você tem o veículo por assinatura, você tem o ride hailing, né? Que é o serviço chofer como o Uber, etc. Você tem os próprios transportes públicos, que agora com a tecnologia também tem um potencial de integração maior. Você tem a micromobilidade, que são os patinetes, as bicicletas que são compartilhadas. E tudo isso, se você parar para pensar na jornada do cliente, você consegue trazer uma proposta de solução muito end-to-end, né? Você pode ter um carro por assinatura. Esse carro pode ser elétrico, digamos, voltado para uma utilização mais na cidade, mais urbana. A pessoa pode ter isso integrado dentro do seu pacote de assinatura. Já existem lá fora opções em que você pode ter uma franquia de 30 dias dentro desse um ano, dois anos de assinatura do veículo. 30 dias que você pode pegar um carro a combustão, para você poder fazer uma viagem de férias com a sua família. Você pode integrar... Eu sei que tem projetos, por exemplo, Londres com o Oyster. Você tem a possibilidade de integrar o transporte público. Você faz uma conexão, você deixa o carro em um determinado lugar, porque você vai entrar em uma zona de rodízio e você usa o transporte público. Tudo isso por uma aplicação pelo celular, devido a toda essa conectividade. Então, eu acho que a indústria está indo para esse caminho. É óbvio que depende também de uma evolução do comportamento do consumidor. E eu acho que esse é um grande desafio nosso. É construir essa nova proposta de valor, que não necessariamente está ligada à propriedade do veículo, mas à usabilidade dele. Do dia a dia. Você falou de algumas coisas que mudaram nesses 20, 30 últimos anos. Antigamente, também, os grandes lançamentos, as grandes novidades tinham época fixa. Eram grandes eventos, o setor meio que dominava a narrativa de como aquela informação vai chegar para o consumidor. Vocês também atravessaram essa mudança. A comunicação hoje é muito mais fluida. São mais pontos de contato com o consumidor. São mais influenciadores falando com o consumidor. São mais criadores de conteúdo falando com o consumidor. Todo mundo tem voz, né? Como que também é passar por essa mudança de ter que se adequar ao que o consumidor quer escutar, né? E não só o que a montadora, o que a empresa quer falar. Como que tem sido essa mudança também no dia a dia do marketing? É, eu acho que tem uma descentralização, né? Você sai do tradicional, você passa a ter aí múltiplos canais de contato. Até mesmo o próprio veículo, né? Ele passa a ser também um canal de contato. Eu acredito muito que o carro, pela conectividade, ele tende a se tornar no futuro uma plataforma de mídia também. Você vai se comunicar com o teu consumidor através desses dispositivos que o carro entrega. E você tem, obviamente, todo o ecossistema, todos os canais aí de redes sociais, criadores de conteúdo. Então, são diversas formas. A gente sai daquele padrão que a indústria automotiva, ela se valia muito da comunicação da televisão, né? Com grandes campanhas, com mensagens de impacto, com coisas assim que marcavam na memória, para estar mais presente no dia a dia do cliente mesmo. Para estar ali na ativação, para estar na rede social, para estar falando através de um influencer, como um advogado da marca, apresentando o produto em eventos. Então, acho que realmente a gente tem hoje uma capacidade de cobrir esse percurso do cliente de maneira muito mais completa, né? Até por isso, tem gente que acha que as marcas, elas olham mais para o concorrente do que para a sua própria marca, do que para o seu próprio consumidor, às vezes. Principalmente nos comerciais que você falou. E a gente lembra dos comerciais de antigamente, né? Que eram grandes estreias, às vezes, muitas vezes, no Fantástico, né? Era um grande momento de lançamento da marca. Isso fez com que muitos dos comerciais acabassem ficando parecidos, né? Muitas comunicações são meio parecidas. A gente nem sabe, muitas vezes, e os carros hoje são tão modernos que a gente nem sabe qual carro, qual marca que é tal carro, né? A gente, às vezes, se confunde. O que vocês têm tentado para fazer para se destacar também no meio de tanto carro novo, de tanta marca nova, de tanta novidade no mercado? É, eu acho que a gente está falando aí, principalmente, de construção de experiências, né? Que podem ir além do produto. Essa descentralização da comunicação, como a gente falou, ela também nos provoca a estar mais presente e construir conexões com o nosso consumidor. A gente, acho que, para ser relevante, a gente tem que construir esse sentido e ter consistência também na nossa proposta, obviamente, de produto, com aquilo que a gente está trazendo como storytelling, construindo essa narrativa e buscando esse consumidor que fala com a marca, né? Que se reconhece, enfim, que tem um compartilhamento de valores. Eu acho que isso que faz realmente a diferença hoje na nossa atuação junto ao público do automóvel. Até por ser também um bem de alto envolvimento no processo de compra, né? Você não decide, vou comprar um carro, vai lá e compra da noite para o dia e escolhe aleatoriamente a marca. Tem que ter já uma conexão que, às vezes, vem dessa comunicação prévia, vem das indicações que você tem no teu ambiente pessoal, vem do influenciador que você segue, que, enfim, também acaba sendo uma pessoa quase, assim, um íntimo ali, que você acha que, pô, ele podia estar no meu churrasco falando sobre o carro, de repente. Então, é essa construção de uma narrativa que seja ampla o suficiente para você conseguir criar a conexão com o cliente. E que seja consistente com aquilo que você realmente entrega como produto, né? Como serviço. Falando dessa construção de conexão, né? A gente pode fazer uma brincadeira aqui, fazer a pergunta do milhão para você, né? Com tudo isso que a gente disse até agora, como convencer uma pessoa a comprar um carro novo hoje? Um modelo novo, às vezes. Uma marca nova. Uma marca que ela não tem em casa ainda, já que é um investimento alto, né? Queria que você falasse um pouco se o brasileiro ainda é apaixonado pelo carro como era antigamente, de repente. Sim. Então, realmente, acho que o brasileiro, ele é um apaixonado, sem dúvida. até pelo impacto que esse produto tem nas finanças, né? Da família, muitas vezes. A gente está falando de um, como eu falei antes, um bem de altíssimo envolvimento no processo de compra, porque financeiramente ele é muito representativo. hoje, um carro para o brasileiro, ele representa mais de 40 vezes o seu salário mínimo, né? Quando você olha para a Europa, países como a França, em seis, sete salários, você já consegue adquirir um carro novo. Então, realmente, tem um impacto super importante. Então, o brasileiro já começa por esse lado racional, como um apaixonado, mas ele também é um apaixonado pelo produto em si. ele é apaixonado, o brasileiro sempre valorizou muito o design, né? A economia também de combustível. Hoje, eu acho que tem uma transformação, o brasileiro está cada vez mais também apaixonado pela tecnologia. Eu acho que o design já entregava um pouco esse aspecto de tecnologia, modernidade, mas acho que a tecnologia em si, como equipamentos, facilidades que o carro pode apresentar, isso também é outra coisa que fascina bastante os brasileiros. E eu acho que, para se destacar nisso, justamente, você tem que ter uma proposta de valor, que eu acho que é muito o que a gente vem construindo agora na Renault. A Renault vinha de um posicionamento produto nos últimos anos com carros com um valor mais racional. E a gente agora passa a trabalhar mais o aspiracional, a trazer mais elementos de tecnologia. Então, a gente está renovando o nosso line-up. Começamos esse ano com o lançamento do Cardion no primeiro quarter. E a ideia é realmente se diferenciar nessa proposta de valor, mas ainda com uma oferta ampla. Porque a gente entende que o Brasil, ele é um... a gente não foca somente na bolha do sudeste de São Paulo que vive na Vila Nova. Não. A ideia é realmente ter uma proposta de mobilidade com valor, com tecnologia, para o cliente que está do norte até o sul do país. Então, essa é realmente a proposta da Renault para se diferenciar. Legal. E das novidades das filters dentro do carro. Conectividade, uma tela maior hoje faz muita diferença, o ar-condicionado de botão ou não, tem muita discussão se o ar-condicionado é digital ou não. Tem gente que diz que o ar-condicionado digital é muito legal, mas vai dar problema. A tela tem que ser grande para substituir o celular que de repente vai indicar a navegação ali. O que hoje você ouve dos consumidores e que vocês têm que ter nos carros novos, senão as pessoas não compram? O que vocês têm percebido disso no dia a dia? Sim. Então, Renato, eu tive na... Eu vivi dois anos e meio na França trabalhando na matriz. E lá eu trabalhei muito próximo dos times de desenvolvimento de produto. Eu era responsável pelo marketing cross-car line, que a gente chama, onde tinha a atribuição de fazer o go-to-market de novas tecnologias, de novas prestações que os veículos passariam a ofertar. E dentro desse escopo, foi muito interessante porque eu entendi muito como é feito na gênese mesmo a definição do que a gente precisa entregar para o cliente como valor através das tecnologias. A gente fazia laboratórios com clientes, com funcionários também, até com parceiros, com diversas user cases, diversas histórias de jornada dentro do veículo, fora do veículo, para entender qual era a dor. E a partir dali a gente começava a discutir as soluções. tecnologias de multimídia, conectividade, a integração disso com o teu celular, a fluidez que você faz esse pareamento. Quem nunca teve um problema para fazer um pareamento de um celular é terrível. Você fica, às vezes, rendido ali porque você quer colocar o Waze porque você precisa entender qual é o caminho que você tem que seguir e você não está conseguindo fazer o pareamento ali, o espelhamento do celular. Então, esse tipo de fricção na Renault a gente analisa no detalhe, caso a caso, a gente extrapola possibilidades para poder, então, discutir as soluções, colocar o caderno de encargos para os fornecedores e aí fazer o desenvolvimento. É claro que tem muitas coisas que já estão na prateleira, isso certamente também facilita bastante o processo de desenvolvimento, mas a gente tem esse foco de sempre estar indo além e buscando algo que seja também disruptivo, que seja diferenciado. A Renault ela tem isso por tradição até no seu DNA de trazer soluções que não existem no mercado ou que não estão ainda presentes em um determinado segmento. Legal. A gente vai para o intervalo, já já a gente volta com o Aldo para também falar sobre a invasão das marcas chinesas recentemente no nosso mercado e sobre os carros elétricos, que são o novo xodol do brasileiro. Até mais. O podcast Wall Prime é o melhor do melhor do conteúdo do Wall. A gente seleciona as melhores histórias de dentro das melhores reportagens e pede para os melhores repórteres contarem como essas histórias aconteceram, como eles fizeram para descobri-las e qual foi o impacto de tudo isso. Eles viam o ódio no olhar do cliente e eles sabiam que eles não podiam fazer nada. Enquanto as músicas começavam a ser tocadas nas redes, os cachês também foram subindo. Nosso trabalho é ir atrás de fumaça, onde a fumaça tem fogo. O seu cérebro vai estar meio desligado e você vai estar fazendo coisas que você não vai saber que você está fazendo. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o podcast Wall Prime. Você pode ouvir os episódios toda semana no Wall, no canal do YouTube do Wall Prime ou no seu tocador de podcast predileto. Voltamos. Essa semana a gente recebe o Aldo Costa Jr., que é diretor de marketing da Renault. Aldo, hoje o marketing tem um super desafio de lutar pela atenção das pessoas. Antigamente a Renault disputava espaço com outras montadoras e pronto. Agora disputa espaço com streaming, com outras marcas, com outras marcas de varejo, com aplicativo de vídeo na tela do celular. Como vocês têm pensado, como vocês têm trabalhado para fazer com que as pessoas prestem atenção às suas ações de marketing, ao seu comercial e no fim das contas, quando elas forem pensar em comprar um carro, elas escolherem a sua marca, que é isso que no final das contas é o que vale. Sim. Eu acredito muito, acho que como teoria para a construção de um racional, a gente sempre gosta de partir muito do funil. A gente pensa no funil lá de notoriedade, awareness, depois a consideração e a compra. Só que a gente tem que entender também que a jornada do cliente, a gente sabe também, tem muitos artigos, muita gente falando sobre isso por aí, ela não é linear. Então, você tem que conseguir construir uma narrativa, contar a sua história nos diversos meios, buscando cobrir esses pontos de contato da tua audiência, com uma lógica que conduza ele para essa história do funil. Então, acho que principalmente é fazer essa captação, trazer o conhecimento dos teus valores como marca, trazer essa notoriedade da marca e construir a familiaridade a partir daí, para depois você entrar no hard sell. Não é simples, porque hoje você tem o consumidor obviamente sendo bombardeado por muitos estímulos, com muita informação. Então, é super importante toda a inteligência de segmentação, como trabalhar o on e o offline, a programática, você conseguir construir isso de maneira que você surpreenda, trazendo informações que sejam pertinentes para o consumidor, que não seja simplesmente a oferta do varejo daquele final de semana. Você tem que realmente ir construindo a tua argumentação, que é diferente, como a gente vinha falando, do que a gente costumava trabalhar na indústria no passado, quando você tinha era o meio de massa a televisão, onde você dava a mensagem de impacto, você tinha o print que você entregava a oferta, em algum momento por aí você entregava mais informações sobre o produto. Agora não, agora você tem múltiplas possibilidades de estar construindo essa narrativa. E eu acho que para se diferenciar, eu acho que vem principalmente a necessidade de você construir essa narrativa com uma personalidade mesmo, trazendo realmente quem é a sua marca para o consumidor de forma clara e de forma que tenha relevância para ele com os seus valores, com as suas crenças, com as suas histórias, para realmente, como eu falei antes, criar uma conexão. O processo de compra hoje do automóvel ele não é mais como também no passado em que você tinha o cliente visitando cinco, seis lojas numa avenida que estava repleta de concessionários, ele ia para casa, fazia a conta, pegava a indicação do pai, pegava a indicação do vizinho, e acabava decidindo pelo que a esposa queria. Não, não tem mais esse processo ele praticamente ele deixou de existir, você tem toda essa jornada que passa por diversos meios com muita intensidade no digital e o cara de repente quando ele vai entrar no processo decisório ele já pesquisa muito direcionado dois, três sites, alguma revista especializada e quando ele vai para a loja ele já vai para uma duas lojas no máximo para fazer o test drive e fechar o negócio. Com essa fragmentação já dá para mexer no ponteiro de investimento quase mês a mês, né? Lógico, vocês têm uns grandes flights, grandes investimentos, mas dá para vocês medirem mês a mês isso e já mudarem para o mês seguinte? e você falou do test drive eu queria saber se funciona mesmo a pessoa só vai hoje antigamente você fazia cinco, seis test drives nos carros hoje não hoje você só faz o test drive para dar uma olhadinha final para pedir um desconto é mais ou menos assim ou eu estou vivendo no século 20 ainda? Não ele é mais ou menos assim mesmo mas ele continua sendo um caminho crítico você tem que realmente entregar a tua promessa ali no test drive é fundamental isso a gente estimula muito a nossa rede de concessionários a gente tem acompanhamentos sobre isso é um ponto chave fundamental você tem a gente acompanha através de pesquisas você tem retornos de clientes às vezes verbatim falando não fechei negócio porque não tinha test drive disponível não pude testar o carro então ainda assim pelo como eu falei anteriormente como é um bem de autoenvolvimento o cliente toma uma decisão muito pensada testar o produto é fundamental aí é óbvio talvez ele não vá testar na tua loja ele vai testar o do amigo etc mas é fundamental ter uma alternativa de test drive a gente tem esse monitoramento da performance das mídias constante a gente faz esse acompanhamento e todos os meses você reprograma replaneja a sua estratégia de mídia do mês seguinte é claro como você falou você tem os grandes bursts de mídia que você já definiu previamente até em função de algum evento produto ou de repente de um volume de produção adicional que você vai ter em um determinado momento etc você se programa antecipadamente você organiza você compra ter o espaço já na televisão etc mas tem muita coisa principalmente no marketing de performance quando a gente desce no tático que é interativo tira dinheiro de um lado coloca no outro e assim a gente vai fazendo a gestão desse mix para ter melhor eficiência legal a Renault completou 25 anos da primeira fábrica no Brasil desde 98 que a marca está aqui agora a gente tem essa invasão de marcas chinesas de tempos em tempos a gente acaba sofrendo acaba percebendo esse crescimento essa entrada de outras marcas no Brasil se a gente pode chamar assim eles disputam espaços semelhantes com vocês desde a preferência do consumidor até o espaço de mídia mesmo de investimento como que vocês tem planejado para mostrar que essa tradição desse tempo no Brasil faz diferença também para o consumidor final porque esse é o momento de dar aquela provocada também no sentido ao contrário a gente está aqui há bastante tempo compra da gente como que vocês têm pensado nisso no dia a dia eu acho que um dos pontos que a gente trabalha com bastante foco com bastante orientação é o suporte da nossa rede a rede de concessionários ela é ao longo do tempo ela se constitui um asset da montadora é um formato hoje até por lei que é chave a gente ter um bom envolvimento uma boa construção uma boa construção da estratégia com esses parceiros que estão lá na ponta fazendo a distribuição dos veículos e aí quando a gente fala da rede a gente não pode pensar só na capilaridade que é fundamental mas também na qualificação né então hoje a Renault tem uma rede que é super capilar está presente em grande parte do território mas você também tem que ter uma equipe que seja muito qualificada treinada dentro do standard e ter ferramentas de interação com eles que sejam ágeis também para eventuais problemas que precisem de uma resolução rápida então esse processo ele é adquirido com bastante tempo de maturidade não é algo que você tem no início da operação eu estou na Renault desde praticamente quatro anos que a operação estava no Brasil a gente sofreu muito com constituição de rede no começo foi um processo longo mas hoje a gente tem realmente uma rede que é impecável na prestação do serviço para o cliente e a gente sabe também o que a gente precisa entregar como aparato para eles poderem desenvolver o bom trabalho desde obviamente desde da qualidade do produto em si mas também o que a gente precisa instruí-los a respeito do produto o respaldo de serviços prestados pela multadora garantia disponibilidade de peças é um elemento fundamental então tudo isso requer bastante tempo e acho que é algo que realmente nos diferencia hoje versus esses newcomers legal a gente também tem os eletrificados que são de repente o xodó dos consumidores brasileiros parece que todo mundo quer ter um mas não é todo mundo que pode ter em casa também tem isso o mercado está se adequando sobre essa questão de todo mundo quer ter um carro elétrico mas onde que a gente vai carregar como que carrega como que vocês tem visto essa ampliação do mercado de elétricos ela é um caminho sem volta a gente sabe disso e como que vocês tem preparado esses lançamentos futuros para se adequar também ao que o consumidor quer de repente um híbrido de repente um sóio elétrico como que vocês estamos trabalhando com isso é realmente a eletrificação ela é uma realidade ela chegou para ficar a Renault acredita nisso já há muito tempo a Renault tem oferta de veículos elétricos desde 2012 então tem um histórico importante foi uma marca pioneira nesse segmento e aprendeu muito ao longo desses anos todos tem um aprendizado não somente sobre a tecnologia o produto em si mas sobre a relação do consumidor com esse produto que não é uma relação como a de um carro tradicional um carro a combustão enfim então a gente acredita muito no no elétrico mas também a gente acredita que existe um processo de transição isso é fundamental a gente entender o contexto de cada país são pouquíssimos países hoje que tem aí mais de 20% 30% do volume de comercialização em carros elétricos você tem sei lá países nórdicos Noruega que chega a 80% de comercialização de veículos elétricos mas países em desenvolvimento como o Brasil como a Índia e tantos outros ainda vão levar muito tempo vai ter um processo importante que depende de infraestrutura depende de adesão do cliente do consumidor e obviamente depende também da redução do custo dos veículos principalmente em função da bateria ou novas tecnologias de bateria aparecendo com novas composições isso tende a baixar já existe uma evolução em relação a alguns anos atrás e eu acredito muito que isso vai continuar acontecendo mas a transição ela é necessária e essa transição ela vem através dos híbridos sem dúvida a hibridização a gente fala ela é um caminho crítico também para a adesão do elétrico a Renault ela já tem hoje no seu plano de lançamentos trazer veículos híbridos também para o Brasil a nossa nova plataforma que a gente inaugurou agora com o lançamento do Card ela é uma plataforma de produto que é também flexível para oferta de híbridos então a gente vai por esse caminho e a gente continua com o elétrico eu particularmente acredito muito no elétrico eu acho que realmente é o futuro ele não é simplesmente uma redução de pegada de carbono eu ando de Megane por exemplo lançamos no ano passado Megane Tech 100% elétrico e ele entrega uma nova experiência realmente de condução as prestações de um carro elétrico elas são únicas você tem a aceleração você tem o conforto sonoro que é algo incrível e você tem outros pontos também que não estão necessariamente ali no processo de condução mas é a simplificação de projetos um carro elétrico ele ele tem em média mil peças quase metade de um carro a combustão ele é muito menos complexo isso reduz o tempo de desenvolvimento isso otimiza a cadeia de suprimentos então realmente tem N fatores eu falei da Noruega por exemplo se você buscar acho que na internet você encontra até um vídeo da poluição sonora de de um de um bairro enfim na Noruega que tenha um movimento é totalmente diferente realmente traz aporta uma qualidade de vida não somente para o condutor mas também para as pessoas que estão em volta então realmente eu acho que é o futuro mas vai levar um tempo acho que o carro a combustão ainda tem uma vida longa importante e vai evoluir muito ainda na eficiência energética vai evoluir muito ainda nas emissões porque a gente tem tecnologias cada vez mais avançadas e com a hibridização realmente acho que é o melhor caminho hoje para a sociedade para países em desenvolvimento realmente é a tendência e como você falou muitas vezes se fala mais do sudeste principalmente em relação a eletrificação quando você vai para o interior do Brasil a gente não tem muitos postos de carregamento em alguns lugares o cara fala que tem mas aí não está funcionando esse desenvolvimento talvez seja um dos principais gargalos para a gente que vive em um país tão grande talvez esse desenvolvimento das possibilidades de carregamento talvez seja um dos grandes problemas exatamente a infraestrutura é um ponto chave certamente a gente vai ter cada vez mais a iniciativa privada trabalhando para entregar isso mas também é necessário mobilização dos governos incentivos para essa adesão enfim é um processo bastante complexo e com muitos atores a gente vê na Europa mesmo que já é um mercado bem mais maduro ou mesmo na China tem uma coparticipação dessas partes muito muito importante para conseguir quebrar essas barreiras da jornada de uso do veículo se não for todo mundo para o mesmo caminho não vai dar certo para terminar eu queria que você me falasse numa campanha de marketing um comercial de repente de uma outra marca talvez de outro setor tal que você acha inesquecível que você pensa sempre que você olha e fala putz por que a gente não tivesse ideia também queria que você citasse uma campanha um comercial que está no seu coração eu gosto muito da campanha é uma campanha mais clássica né mas é é muito legal acho que a mensagem é super impactante e eles vendem o produto sem mostrar o produto o produto passa nos últimos 10 segundos de um filme de 3 minutos sei lá quantos minutos que é um filme da Volvo para o XC60 que é incrível é a história de uma de uma menininha que está iniciando na escola ela vai para uma nova turma enfim ela está conversando com a mãe ela pergunta para a mãe sobre como ela o que ela vai fazer lá ela não conhece as pessoas ela enfim e aí a mãe propõe ela a projetar né não mas calma você você decide o que você vai fazer e você pode imaginar o que você quer fazer e aí ela começa a imaginar e ela começa a imaginar e desenvolver aquela imaginação contando vai contando a história vai passando a história da vida da criança ela como se ela tivesse projetando para mãe né falando para mãe e aí quando o filme vai fechar ela está o áudio ainda dessa história toda está acontecendo mas ela já está a caminho da escola e ela vai atravessar a rua e vem um Volvo XC60 e ela não vê a motorista acho que derruba o café tinha alguma coisa assim e a frenagem de urgência do Volvo ativa e para 5 centímetros da criança e aí fecha com uma assinatura que os momentos que nunca acontecem normalmente são os que mais importam às vezes são os que mais importam é uma porrada assim porque vende a tecnologia o produto a precisão de uma maneira emocional coloca o cliente realmente em conexão com a marca porque aquilo ali poderia acontecer com qualquer pessoa é realmente muito legal para mim uma campanha que eu gosto eu sempre lembro quando eu penso em campanha de automóvel legal Aldo obrigado pelo tempo boa sorte na comunicação dessa marca que está tanto tempo no Brasil que a gente gosta tanto por N motivos por campanhas inesquecíveis também como você citou e boa sorte nesse desafio da hibridização do nosso mercado e do futuro da eletrificação de todo o nosso mercado obrigado pela participação foi muito bom te ouvir legal Renato foi um prazer aí ficou à disposição e bom um grande abraço aí para todos para você para sua audiência valeu obrigado bom vamos lá para quem está está vendo a gente aí no canal ou nos escuta no Spotify no Apple Podcast a nossa playlist tem quase 200 entrevistas com muita história legal sobre marketing sobre publicidade sobre comunicação e também tem muita campanha legal como essa que o Aldo contou para a gente valeu até mais os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br barra podcasts Mídia e Marketing tem produção coordenação e apresentação de Renato Pesotti edição de vídeo de Danilo Correia design de Débora Faleiros e Liara Vidal direção de arte de Gisele Pungam e René Cardilho coordenação de vídeo de Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio Antoine Morel e Tatiana Esquibola são gerentes de conteúdo e Murilo Garavello é o diretor de conteúdo do UOL 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 do UOL do UOL A CIDADE NO BRASIL